Hello, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao Coisa de Fotógrafa. Eu sou a Isis Castro, fotógrafa lifestyle de famílias. E se você tá chegando por aqui agora, não deixa de se inscrever aqui no canal pra receber os próximos vídeos e aprender como viver de fotografia e ser bem pago por isso, ter clientes todos os meses. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu respondo se o mercado de fotografia tá saturado ou não, e eu compartilho a minha opinião sobre isso. E se você não assistiu ainda, é legal depois você ver pra ter uma outra percepção sobre a fotografia como uma profissão e porque eu considero esse vídeo daqui uma continuação daquele papo que a gente teve lá. Então, depois dá uma olhada lá também. Só recapitulando o que eu falei, resumidamente, o mercado tá cheio de fotógrafos porque hoje em dia, aparentemente, qualquer pessoa consegue fazer fotografias e ter acesso a um material decente, mas dentro desse mercado lotado só uma parte pequena de fotógrafos leva esse trabalho a sério como uma profissão estruturando como um negócio, cuidando de todos os detalhes que envolvem a fotografia. Mas, de qualquer forma, vai lá e assiste porque tá muito mais bem explicado e tem outros pontos que eu quero que vocês entendam sobre o mercado de fotografia atual. E aí, agora, eu quero adicionar uma outra percepção sobre a saturação do mercado só que agora mais voltado pro atendimento ao cliente e a definição de público-alvo. Só pra situar vocês, aqui perto de casa tem um parque, uma praça chamado Campo de São Bento, e nesse parque vão muitas famílias durante a semana e principalmente final de semana pra brincar com os filhos, passear, dar uma voltinha, pegar um solzinho, ver uns bichinhos porque tem um laguinho com uns peixes e tal, tem bastante vegetação também tem uns brinquedos também, tipo balanço, escorrega, umas casinhas de madeira pras crianças, enfim é bem legal pra um passeio em família e vários dos meus clientes são acostumados a frequentar o Campo de São Bento E aí, sempre que eu passo ali, ou quando eu vou com alguma família fotografar lá eu percebo a quantidade de pessoas e famílias que ainda não são os meus clientes e que só conhecem o meu trabalho Se eu expandir essa visão pra outros lugares, eu consigo observar mais gente ainda que não faz ideia de quem eu sou aqui na minha própria cidade como, por exemplo, um shopping Com toda certeza, se eu vou num shopping, ali tem vários possíveis clientes pro meu trabalho várias pessoas que gostariam de me contratar, que precisam do meu trabalho ou que se me conhecessem, iam pelo menos curtir e me acompanhar E com isso eu vejo o mercado de fotografia separado em dois níveis, dois tipos de clientes O primeiro tipo de cliente é aquele que precisa e sabe que precisa de um fotógrafo Por exemplo, um chefe de cozinha que vai lançar seu próprio livro A foto da capa e da contracapa do livro, muito provavelmente vai ter que ter uma foto dele E claro que ele não vai pegar uma selfie que ele fez com o celular e colocar lá no livro Ele vai buscar um profissional pra ter uma foto de qualidade tanto pra capa quanto pra divulgação desse livro Então ele vê a necessidade e quase que a obrigação de contratar o serviço de fotografia Então esse é o primeiro perfil e ele existe em todos os mercados De família, de casamento, de moda, de newborn, beleza? E aí entra o segundo nível de cliente que na minha opinião é mal entendido mal explorado pelo nosso mercado porque fica todo mundo competindo pelo primeiro tipo de cliente E aí realmente fica muito difícil de achar que o mercado não tá saturado porque a oferta é muita pra pouca demanda Já o outro nível de cliente, ele não necessariamente sabe que precisa ou deseja o seu trabalho de fotografia Ou então ele até sabe, mas ele procrastina a decisão de comprar ou de investir no ensaio, de investir em fotos profissionais E seguindo a mesma linha do outro exemplo Quantos outros chefes de cozinha poderiam ter fotos melhores do próprio trabalho? Seja pra vender melhor, pra atrair novos clientes, pra usar em rede social pra ter mais posicionamento de marca Vários outros poderiam ter fotos melhores sem necessariamente ter a urgência a obrigação de uma foto boa pro lançamento de um livro Esse outro nível de cliente não sabe ainda o quanto o seu produto, seu serviço pode ajudar a venda do trabalho dele E esse é só um exemplo, tá? A gente pode aplicar isso, como eu falei, pra todas as áreas E aí a gente volta lá pro parque, cheio de família, que eu nunca vi na vida, nunca fotografei que muito provavelmente não conhecem o meu trabalho ainda e talvez nunca tenham contratado um fotógrafo profissional pra guardar aqueles momentos em família E aí eu percebo que é só uma questão de percepção e limitação na nossa cabeça achar que o mercado tá saturado Quando você vê ou pensa aonde possíveis clientes estão você consegue ver quanta gente ainda não foi impactada pelo seu trabalho Você enxerga quanta gente ainda pode te conhecer, quanta gente você ainda pode alcançar quantas pessoas ainda podem te contratar se você se dedicar à captação delas E não necessariamente você precisa ir lá e falar de família em família sobre o seu trabalho naquele parque, tá? Esse é só um exercício de percepção e mudança de crença pra você não dizer que o mercado tá lotado sem antes melhorar a sua divulgação, a propagação da sua marca porque tem espaço pra todo mundo que divulga bem e que tem um trabalho legal Então as chances são que boa parte do mercado aí da sua cidade, do seu bairro, de onde você atua que eles ainda não tenham percebido a necessidade de contratar o seu trabalho eles podem ainda não ter visto quão importante é a fotografia e você tem essa chance de educar um novo público e atingir novas pessoas que não estão ali com várias propostas de fotógrafos e que vão buscar só quem entrega mais foto por menos preço E como disse o Steve Jobs, as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre pra elas Então ninguém precisava de um smartphone alguns anos atrás até que fosse apresentada essa nova tecnologia que facilita em XYZ, que tem o design e tal E aí é só uma questão de você levar essa percepção de necessidade pro seu cliente de você gerar interesse e desejo no seu público-alvo de você se diferenciar pra pessoa querer o seu produto pela maneira como você faz pelas cores do seu trabalho, pelo seu atendimento, pelos resultados de poses, expressões as composições E aí fica muito mais fácil, digamos assim, de você conquistar aquela pessoa e fazer ela perceber que ela também quer aquilo pra ela Eu sei que esse assunto a gente pode ir longe com ele, viajar tem várias opiniões sobre, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho da minha percepção da minha interpretação de mercado de fotografia com relação aos clientes que a gente atinge quando a gente acha que tá tudo saturado demais No Fotografia como Negócio, que é um dos meus cursos online eu abordo mais a fundo esse tipo de situação em todos os módulos pra ir quebrando crença por crença sobre o mercado de fotografia, sobre marketing pra te ajudar a enxergar o seu trabalho como uma empresa aperfeiçoando todas as partes, desde a captação de clientes até a entrega, até a fidelização do cliente E o Fotografia como Negócio, ele vai te ajudar com certeza a construir a sua carreira, a conquistar clientes todos os meses e a viver de fotografia, que é o nosso grande objetivo, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo pra você conhecer melhor e ver todos os detalhes sobre fotografia como negócio Então, não deixe essa oportunidade passar E se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo E se você ainda tem alguma dúvida ou quer dividir a sua opinião sobre esse assunto, escreve aqui também que eu vou adorar trocar ideia com vocês sobre isso e gravar novos vídeos também Beleza? Beijo grande e até o próximo vídeo Tchau, tchau!